A dica de hoje é para quem está com o cabelo caindo, para quem está com o cabelo muito quebradiço e não consegue fazer com que o cabelo cresça com facilidade. E se você tem esse problema com queda capilar e o cabelo não cresce de jeito nenhum, me conta aí nos comentários. Para essa super dica de hoje, vamos precisar de ingrediente que muita gente nem fazia ideia que servia para melhorar o cabelo. E o primeiro ingrediente é o arroz. Isso mesmo pessoal, o arroz. Vamos utilizar o arroz cru. Você sabia que o arroz fortalece o fio? O crescimento capilar diminuindo, a queda do cabelo também diminui a oleosidade. Conta aí se você sabia disso. Pessoal, se você é novo por aqui, comenta as idades que você está nos assistindo. Eu vou aproveitar e passar uma mensagem que está lá em Isaías capítulo 41, versículo 10. Diz o seguinte, Ou seja, quando seguimos a Deus de todo o coração, Ele cuida de nós e nos protege. Não precisamos ter medo pessoal, porque Deus é poderoso para nos levar para a vitória. Inflito nessa mensagem, enquanto isso vou dar continuidade ao vídeo. O segundo ingrediente é o gengibre. O gengibre, ele é ótimo, pois ele estimula os folículos capilares, fornece proteção, hidrata os fios, acelera o crescimento e ele evita a queda dos cabelos. E o mais interessante é que o gengibre é composto de vitaminas como o zinco e o fósforo. E é excelente para melhorar a aparência dos cabelos secos e quebradiço. Se você tem problemas com caspa, ele é excelente. Por isso que o gengibre é indispensável para a nossa estrutura e receita de hoje, tá? E o terceiro ingrediente que é muito conhecido, e é o queridinho aí de muita gente, é o óleo de coco. O óleo de coco tem a capacidade de diminuir o frizz, reduzir as pontas duplas. Ele melhora a circulação sanguínea do couro cabeludo, deixando os fios mais fortes e resistentes. E com ele, acaba auxiliando muito no crescimento. Pessoal, coloque tudo isso no liquidificador. Uma colher de sopa bem cheia de arroz cru, tá? Agora, uma colher de sopa de óleo de coco. E você não tiver óleo de coco, você pode substituir pelo azeite de oliva extra virgem, tá bom? Acrescenta agora o gengibre. Em média, quatro pedaços pequenos. E vamos acrescentar mais 50 ml de água. Leve para bater no liquidificador por oito minutinhos. Assim o arroz vai ficar bem quebradiço. E assim que eu terminar de bater, eu já volto para todas as informações, tá? Pessoal, enquanto vai batendo, aproveita e me dá uma nota aí de 0 a 10 para essa receita. E me conta também a cidade que você está nos assistindo, tá? Já já eu passo aí para ver de onde o pessoal está falando, tá bom? Prontinho, pessoal. Agora é só colocar em um borrifador, tá bom? E usar esse tônico caseiro. Agora eu vou falar como usar esse tônico caseiro. O ideal é você passar ele em todo o seu cabelo, da raiz até as pontas. E deixar por aproximadamente 30 minutos. E possível, coloque uma touca térmica ou de plástico, tá? Depois de 30 minutinhos, tire a mistura com água. E lave com shampoo e condicionador. Como de costume, você pode utilizar essa mistura uma vez por semana ou a cada 15 dias. Se você usar uma vez por semana, a tendência é você ter um resultado mais rápido para acabar com a queda de cabelo. Acelerar o crescimento do desfio na aparência geral. E o seu cabelo vai ficar bem mais brilhoso, tá? Essa mistura é excelente. Eu agradeço imensamente por ter ficado até aqui. Deus abençoe grandemente cada um de você e toda a sua família. E até o próximo vídeo.